O Grupo Boticário, em parceria com a Merkur, acaba de lançar uma campanha exclusivamente para pessoas com deficiência física ou para quem tenha uma restrição de movimento dos membros superiores. Serão distribuídos acessórios gratuitos em lojas do Grupo Boticário na cidade de São Paulo, Curitiba, Salvador, Brasília e também em Belém. A base aderente cria a fricção para ajudar na abertura de embalagens de perfumes, loções e produtos de cabelo, evitando que escorreguem e dando mais segurança para o manuseio. Já o engrossador multiuso ajuda na ampliação da usabilidade de alguns produtos como batons, pincéis e cremes de embalagem cilíndricas, facilitando na pega e nos movimentos finos. Está interessado em receber um desses acessórios gratuitos? É só acessar o link aqui na descrição desse vídeo e vá buscar o seu acessório no Grupo Boticário. Chegou a hora de você vir para a Fiat, é isso mesmo, preços, veículos, condições, melhor preço no zero quilômetro, melhor avaliação no seu semi novo, venha escolher o seu Fiat zero quilômetro. As opções do Grupo Stefanini são várias para você que é pessoa com deficiência, mas quero te mostrar em detalhes aquilo que o Fastback tem para você que quer trocar de carro e ainda vem para o Grupo Stefanini, você vai ter o processo de isenção de IPI, ICMS e IPVA gratuito, você que é pessoa com deficiência e ainda acompanha o Diário PCD, tem um brinde especial para quem for cliente do Grupo Stefanini. Vem comigo, vamos saber as ofertas e o que tem o Fastback com a Luciane aqui do Fiat, da Fiat do Grupo Stefanini. Sejam muito bem-vindos, Grupo Stefanini, hoje nós estamos na Auto GT Fiat, aqui na cidade de Piracicaba do Grupo Stefanini, com as melhores condições, as melhores propostas na marca Fiat para você, meu amigo, meu cliente do Diário PCD, nosso parceiro. Olha só, e hoje conosco aqui é a Lucilene, a nossa consultora Fiat com as melhores novidades para você que nos ouve, que nos vê através do Diário PCD das plataformas digitais. Lu, vamos falar com o nosso cliente PCD hoje acerca desse carro, o carro queridíssimo do momento, que é o Fastback. O que você pode falar para o nosso cliente, Lu? O Fastback é o carro do momento, é o nosso SUV, que tem um porta-mala enorme, que vai ajudar bastante vocês. Farol Full LED, ele é branquinho. Ele tem ar digital, tem saída de ar-condicionado traseira, que deixa o carro mais refrigerado. Multimídia com câmera de ré. Ele vai ter roda de liga leve, super completinho. Um espaço interno maravilhoso, onde vocês vão ver o câmbio automático. Freio de mão eletrônico, vocês vão esquecer que tem freio de mão. Chave com telecomando, abre e fecha na chave, sobe os vidros do carro. Um espaço interno muito bom. E o porta-malas, que é o campeão, que não tem nenhum SUV com esse tamanho de porta-malas. Que a gente vai mostrar para vocês aqui. 600 litros, onde vai caber todas as suas malas. Se precisar uma cadeira motorizada também, ele vai caber certinho aqui dentro desse porta-malas. Pode vir conhecer, venha fazer o test-drive, vocês vão adorar. É isso aí, meus amigos do PCD. Olha só que interessante. Para vocês que adiaram o PCD. Lu, nós temos essa versão test-drive também, para aqueles que queiram conhecer o veículo. É só ligar, agendar em uma das nossas lojas do Grupo Stefanini. Vem para cá. E olha, lembrando, mês de março, haverá agora um mês de PCD Day. Todo o Grupo Stefanini está envolvido, mas a Fiat também, com as melhores condições. Gente, esse carro, imperdível. É o melhor custo-benefício da categoria SUV. Então, vem para cá. Grupo Stefanini, você tem nosso contato aí no link embaixo deixado, onde é o PCD. Ligue, entre em contato. Você que não tem condição ou disponibilidade de estar em nenhuma das nossas lojas físicas, nos ligue. E nossa equipe de Venda Direta entrará em contato com você e fará o melhor atendimento para você, nosso cliente do diário PCD. Espero vocês. Mês de março, PCD Day. Vem para cá. Bom, pessoal, na minha visita ao Grupo Stefanini em Piracicaba, em todas as lojas do Grupo Stefanini, eu conversei com os colaboradores, com os consultores, com os clientes. E é unânime a importância do Fernando para a venda da pessoa, para a pessoa com deficiência do Grupo Stefanini, para veículos zero quilômetro. Fernando, há uma relação de amizade sua com os consultores, com os clientes. Os clientes se encontram aqui. E aí, Fernando, falo com você sempre pelo WhatsApp, que legal essa relação. Parabéns por esse tipo de relacionamento com quem é cliente do Grupo Stefanini. Obrigado, Abraão. A gente sempre tenta, na medida do possível, ter esse relacionamento com todos os clientes, com todos os colaboradores, pessoas ligadas ao grupo, igual o Abraão, formadores de opinião, de forma muito ameaça, de forma muito crítica. E isso é super importante. A gente não vem de só um veículo. O Grupo Stefanini vem de um relacionamento, através de mim, através do Abraão. Então, isso sempre fez parte do grupo. E acho que, de pouco tempo atrás, a gente começou a ter isso muito bem visto pelo público em geral da cidade. Traduzindo para quem acompanha o Diário PCD, e está na dúvida ainda de trocar o carro. Muita gente já venceu o prazo para pedir uma nova isenção de IPI, a nova isenção de CMS. Muita gente com receio em relação à isenção do IPVA. Eu sempre tenho dito que o Grupo Stefanini, além de oferecer melhor preço do zero quilômetro, melhor avaliação no semi-novo, um atendimento pós-venda sensacional, mas o mais importante é a garantia de você ter um processo de pedido de isenção feito pelo Grupo Stefanini e de forma gratuita. O cliente não paga. Quem custeia o processo dessa isenção é o Grupo Stefanini oferecendo como brinde isso para os clientes do Grupo Stefanini. É isso mesmo. E a gente costuma, às vezes, escutar pessoas insatisfeitas por conta de... Porque, às vezes, a loja, às vezes, ela dá a cortesia, mas ela tira de outro lugar, né? E aqui na Estefanini, Abraão, a gente é muito transparente e a cortesia, o brinde, é cortesia mesmo. É real. Então, nós não tiramos de um lugar para depois dar em outro lugar. Então, aqui, o seu processo de isenção na aquisição do veículo novo é pato no Grupo Stefanini. Então, o cliente de qualquer lugar do estado de São Paulo, o cliente está em Osasco, né? Quer fazer um negócio com a loja de Osasco. O contato do Fernando é para você, cliente de Osasco. O cliente de Americana, a mesma situação. O cliente de qualquer loja, qualquer cidade. Ou melhor, você está à disposição para todos que querem tirar essa dúvida e, se tornando cliente do Grupo Stefanini, fazer o processo de forma gratuita. Com certeza, Abraão. Qualquer demanda que a gente tem, a gente está disponível para poder atender e atender muito bem. Fechou. Esse é o Fernando Espeçoto, consultor do Grupo Stefanini. É aquele que vai cuidar do seu processo de isenção de IPI, ICMS e IPVA, se você for cliente do Grupo Stefanini. Repito, melhor preço do zero quilômetro. Melhor avaliação do semi novo. Seu processo de isenção gratuito. Brinde do Grupo Stefanini e brinde do Diário IPCD. Vem para o Grupo Stefanini. É isso aí. Valeu, Fernando. Obrigado. Valeu, gente. Vem para o Grupo Stefanini. Aqui na descrição o link para você conferir. Onde estão as lojas, as marcas e as promoções do Grupo Stefanini.